Nós somos teimosos e somos águas. Fizemos o primeiro pião metalúrgico, presidente. Faremos a primeira mulher presidente e vamos fazer netinho em Marta, senadores do São Paulo, para avançar esse projeto que está. Obrigado, Emílio. Obrigado, militância. Hoje começa a nossa caminhada, mas pode preparar a festa, porque 1º de janeiro quem vai vencer a eleição sou eu e a companheira Dilma. Um grande abraço e vamos conversar com o povo aqui na nossa comércia.